Salve, salve família! E aí, tranquilo? Espero que estejam tudo bem aí com vocês. Bom, enfim, nesse vídeo aqui, nessa quarta, eu vou estar trazendo um tutorial com maneiras certas. Como pintar da maneira certa em algumas dicas de DHD, beleza? Vou estar trazendo as dicas aí bem daora, que é algo que eu uso bastante nos desenhos. E nesses quadradinhos aí, eu vou estar meio que fazendo uma tabela com degradê de cada tom, mais ou menos. Separei aqui alguns tons da caixa de 48 cores, no caso, né? Os tons que tem na caixa de 48 cores. Não vou utilizar todos aqui. Tons de pele, por exemplo, aí eu vou estar trazendo em outro vídeo depois. Eu pretendo trazer uns tutoriais com diferentes níveis de pintura de pele. Então, mais pra frente aí, eu vou estar trazendo um conteúdo mais variado aí, né? Com esses tons aí que eu não trouxe aí. Teve alguns tons aí que eu não usei. E achei melhor não usar nesse tutorial, pois ficaria mais daora trazer um conteúdo mais... Como posso dizer? É focado nesses tons, beleza? Então, aí eu vou estar mostrando as maneiras de não pintar. Que é algo que muito iniciante acaba errando, né? Fazendo isso. Tendo pressa de pintar e acaba meio que marcando demais o desenho. Beleza? Então, vamos começar aqui agora. Bom, minha primeira dica é... Não tenha pressa. E a pintura vai ficar bem melhor. Você ter calma, beleza? Vejo que muita gente que tá começando a pintar, acaba pintando assim, desse jeito, mais ou menos. Pega o outro lado pra você ficar bem clareando. Tá pegando bem no vídeo. Bom, acho que o vermelho vai pegar melhor. Então, continuando aqui. Muita gente acaba meio que forçando demais o lápis e marcando muito, assim, sem preencher tanto a folha. Aí, às vezes, vai e faz meio que uma rachura pintando em outra direção e acaba marcando demais o desenho. Então, a primeira dica é... Evitem fazer isso. Tentem procurar pintar em movimentos circulares. Com o tempo, você vai se acostumando com esse movimento e acaba ficando bem instintivo. Beleza? Então, a primeira dica é... É essa. Tenha calma. Não pinta nas pressas. Que fica bem... Bem bosta. Bom, continuando aqui em como não fazer, né? Vou tá falando aqui em como não fazer um degradê. Continuando com o mesmo tipo de pintura apressada, né? Que fica bem... Bem nojento. Então, um degradê bruto. Beleza, aqui nos animes tem uma passagem de degradê bruto desse jeito. Mas como aqui é um tutorial de degradê, então fica bem melhor explicar assim de como não fazer desse jeito, né? Porque desse jeito não tem um degradê. É uma passagem de cor bruta. Uma passagem de tom bem bruto. E acaba não sendo algo tão suave como o degradê de AVC. Beleza? Então, tá aí uma dica de como não fazer um degradê. E aí lembrando que isso é só... Vai depender de estilo de pintura de cada um, beleza? Eu mesmo não curto fazer passagem de tom desse jeito. Prefiro fazer um degradê, beleza? Bom, e pra iniciar... Como fazer um degradê, né? É bem homogêneo aí. Vou estar utilizando o preto. Vou estar iniciando pelo tom azul, né? E... Vamos lá começar, né? Agora vai começar o tutorial demorado. Opa! Beleza. É... Começando aí um degradê com o preto, né? Tentando não escurecer bastante ali no início. E vou suavizando aos poucos. Então, logo em seguida aí eu peguei... Deixa eu ver qual o nome desse lápis que eu esqueci. É o azul turquesa, beleza? Vou fazendo uma camada por cima do preto do azul turquesa. Aí em seguida... É claro que eu deixei passar um pouco o tom turquesa do tom preto, beleza? Aí você vai seguindo ao decorrer de todas as camadas. Você vai passando uma... É... Da camada de baixo. Então vai sempre passando a camada de cima. Um pouco depois da camada de baixo. Depois eu fui com o azul cobalto, beleza? Fiz um degradêzinho com ele. E agora eu estou aplicando o... Azul real. Azul real. E depois fui suavizando aí com o azul. Eu cheguei até a utilizar o azul céu aí. Mas o azul céu não combina tanto com esse tom assim. Ela é mais... Tipão, um tom bem... Mais céu assim, clarinho e tal. Beleza? Aí depois eu fui suavizando... É... Do azul... Do azul claro aí. Então eu utilizei até o azul claro nesse degradê. E uma coisa também que vale ressaltar, galera. Que... É se você achar que precisa retocar... Por cima assim de algum tom pra melhorar o HD. Faça isso aqui. Vai ser bem melhor. Vai ficar bem bacana. E até pode ficar mais homogêneo também aí. Dependendo da situação. Então se você achar que precisa retocar... Retoque. Bom, aí começando aí com os tons verdes. Eu fiz uma camadazinha com preto também, beleza? Mesmo esquemazinho ali do azul. Fiz a camadazinha de preto. Tentando escurecer ali no início. Fui suavizando aos poucos e tal. Aí... Suavizei com preto. Aí eu fui com o verde escuro. Beleza? Fiz uma camada com verde escuro. Como vocês podem ver aí, ó. Dá pra perceber que eu passei um pouco... É... O tom verde escuro. De onde estava o limitido preto. Beleza? Aí em seguida aí, ó. Puxei uma partezinha com o verde. Beleza? O verde normal. O verde normal. E... Fui suavizando ali também. Meio que força no início lá. E depois vou suavizando aos poucos, beleza? Em seguida... É... Depois do verde... Eu acabei utilizando... O... O verde mar. Não. Acho que não foi o verde mar que eu usei. Foi o... Não. Exatamente. Foi o verde mar. E depois eu puxei o... O degradê com o verde turquesa. Beleza? Com o verde turquesa. Mas aí também é algo que não curti tanto. Porque é um tom que não bate. Esse tom bate melhor com... Junto com o degradê... Meu que puxado pro azul. Assim, tá? Fica mais da hora. Eu usei até o verde água aí. Beleza? E pra fazer um... Uma tomada de verde tipo... Planta assim e tal. Mais... Vegetal assim. Eu utilizei... Um pouco só do preto. Utilizei um pouco do sépia também. Pra fazer essa sombra. Beleza? Aí depois eu utilizei... O verde oliva. Fui puxando com... O verde folha. Não, o verde pinho. Perdão. Em seguida o verde folha. E é... Exatamente o que eu... Tô usando aí agora. E pra um tom mais suave que tem... Eu utilizei o... Verde claro. Que é justamente o que eu tô passando aí agora. Aí fica um degradê... Um degradê bem mais bacana. Beleza? Pro tom de amarelo... Poderia ter... Puxado mais as sombras. Deixei muito pequena. E acabou que não pegou direito no vídeo. Mas aí eu utilizei um pouco do sépia. Beleza? O sépia. Marrom escuro. Marrom. E um pouquinho de canela. Beleza? É justamente o que eu tô passando aí agora. Cheguei a utilizar até o... O marrom claro. Que esses são os tons que eu curto mais. Usar em... Sombra de amarelo. Beleza? Aí em seguida eu utilizei o amarelo. O... Amarelo canário. E... O amarelo limão. Mas eu não sei... Não tenho certeza se esse amarelo limão tem na... Caixa de... 48 cores. Mas foi basicamente isso aí que eu utilizei... É... Um degradê de amarelo. Beleza? Um degradê de... Laranja. Vocês podem ver que eu utilizei o... O... Marrom escuro. E um pouquinho do marrom. Em seguida eu utilizei... O verde. O verde. Perdão. O laranja escuro. Que é um tom bem forte. Como vocês podem ver. Aí depois passei o laranja. Laranja normal mesmo. E pra suavizar. Finalizar o degradê. O laranja claro. Beleza? Isso aí foi os tons de laranja que eu utilizei. Poderia ter puxado mais um degradê com branco. Essas coisas assim. Pra poder suavizar cada tom. Mas preferi parar por aí. No vermelho eu utilizei preto. Um pouquinho do sépia. O vermelho escuro. Que é justamente o que eu tô passando aí agora. Mandei uma retocadazinha com preto ali. Porque como eu disse. Se você achar que deve retocar. Retoque. Pode ver aí que... Acaba melhorando bastante o resultado do degradê. Beleza? Aí com o vermelho eu fui puxando no finalzinho. Passei até um pouco de branco. Porque tava meio que... Apressado já. Que é algo que vocês não devem fazer. Eu só fiz isso aí porque é só um tutorial. Não é um desenho. Beleza? Como não é um desenho. Eu meio que... Fiz com um pouco de pressa. Pode ver que até as pinturas tá meio que passando aí do quadradinho. Então... Não façam isso num desenho. Beleza? Já no tom... É... Puxado por rosa. Utilizei aí um pouco de... Marrom escuro. É... Bordô. Beleza? Marrom escuro. Bordô. O uvinho. Que foi o primeiro tom que eu utilizei aí. Em seguida. Foi o... O vermelho violeta. Beleza? O vermelho violeta. O fúcsia. E pra finalizar. O rosa chiclete. Esse aqui são os tons que eu acho que são... Que vem na caixa de 48 cores da fábrica. Não tenho certeza. Mas utilizei esse. Foi com base no... Que eu fui perguntando. Pra alguns pessoal que eu conheço. Beleza? E já no tom roxo aí. Fiz uma base com preto. Beleza? Fiz uma base com preto. Passei o roxo. Esse tom que eu tô passando agora. Utilizei o... Violeta. Mas eu não curti usar o violeta. E acabei... É... Meio que... Fazendo uma gambiazinha aí. Pra poder disfarçar. Porque eu não achei que o violeta combinou legal com o... Com o roxo. Beleza? Mas tirando isso aí. Eu utilizei o carmin. Aí eu fui meio que mesclando aí o carmin com o lilás. Aí o resultado deu nesse daí. Beleza? Meio que... Nem eu tenho um... Assim tanta experiência com degradê de roxo. Então esse aí meio que foi até legal. Que foi uma experiência que eu... Que eu fiz. Meio que aprendi assim um pouco o editorial. Aprendi com vocês aí. Até que eu achei isso da horinha. Ficou... Não ficou tão ruim. Beleza? Mas... É isso. Um tom de marrom aí eu utilizei o sépia. Beleza? Um degradê de marrom. Utilizei o sépia. O marrom escuro. O marrom. Pode ver que eu já tava pintando apressado aí. Que eu tinha compromisso. Eu fiz esse tutorial assim que acordei. Então precisava sair. Então depois do marrom. Utilizei também o... Canela. E em seguida aí. Esse tom meio amarelado. Como vocês podem ver. É o marrom escuro. Beleza? Então esse aí basicamente eu degradê de... Tons de marrom que eu utilizei aí nesse tutorial. E na parte de... Preto para o cinza, né? Obviamente utilizei o preto como uma basezinha ali para o degradê em cima. Fui suavizando com o cinza escuro. Beleza? O cinza escuro. O cinza quente também. E até o prata. Que é exatamente o que eu tô utilizando agora. Poderia ter forçado mais para fazer o degradê. Ia definir bem mais ali as partes escuras suavizando. E embaixo como o cinza azulado não pega bem assim com esses tons de cima. Não ia ficar um degradê mais de preto para o cinza. Acabei botando ali embaixo o meu que fez um efeito metálico. Fiquei até uma dica para vocês. Tem um tutorial de efeito metálico aí já no canal. Mas depois eu trago algum melhor. Eu não expliquei tão bem nesse outro que tenho. Mas vou melhorando a cada tutorial. Beleza? Vou aprendendo a falar. Como eu nunca fiz curso de desenho. Então não sei como expressar. Não sei como ensinar. Não sei fazer. Mas não sei falar como direito. Então basicamente esse aí foi o tutorial de degradê. Que eu fiz. Então próxima quarta aí. Eu vou estar vendo ainda o que é que eu vou trazer. Que eu tenho uma lista de tutoriais. Mas eu não sei qual fazer primeiro. Mas qualquer coisa deixa aí nos comentários. Que eu vou estar leindo todos. E os tutoriais que eu achar interessante. Que pode ser legal para vocês. Eu vou adicionar na minha lista. Beleza? Então espero que tenha ajudado vocês aí com esse vídeo. Qualquer sugestão aí de materiais. Vocês podem falar que eu vou tentar pegar o máximo possível. Beleza? E eu poderia ter usado essas coisas aí também. Para fazer o degradê que eu estava até utilizando. Que eu estava até mostrando no vídeo. Só que agora eu estou narrando. Pois o áudio ficou uma bosta. Lápis Blender. Vocês podem utilizar também Lápis Blender. Para poder... Como é que pode falar? Mesclar melhor as cores. Meio que fazendo HD melhor. E uma dica também que eu vou estar mostrando para vocês. É que eu utilizo bastante pincel. Para meio que... Como é que fala? Meio que mesclar um pouco melhor as cores. Esfuma um pouco. Mesma coisa que o pincel faz no grafite. Só que não tão... Precisamente. Porque no grafite ele esfuma bastante. No pincel... Ou no... O pigmento do lápis de cor não faz tanta diferença. Mas ajuda bastante. Não vai fazer um milagre. Beleza? Você não vai pintar assim... Todo marcado para o seu pincel. Vai ficar homogêneo. Negativo. Você tem que sim... Tentar deixar o mais homogêneo possível. Enquanto pinta. Mas depois você passa o pincel aqui meu. Que vai... Ajudar um pouco. Beleza? Não vai fazer um milagre. E não deixar pinturar... Aquelas mil maravilhas. Não. Vai depender também um pouco do lápis que vocês usam. Beleza? Eu... Não sei dizer se funciona tão bem. É com... Com lápis... Escolar, né? Como o Faber Castel. Eu fiz um teste aí. Deu sempre a perceber. Uma diferençazinha legal. Mas não ajuda tanto. Não deixa tão... Mais... Como é que se fala mesmo? Não esfuma tanto quanto um lápis oleoso. Beleza? Um lápis oleoso, obviamente, tem uma cera mais... Mais molhada, assim, tal. Então, acaba meio que facilitando pra esfumar. Já esses lápis que são a base de cera mesmo. Não... Não tem tanta diferença. Mas tem algumazinha mínima lá. Esse mínimo pode ajudar bastante vocês aí. Beleza? Então tá aí uma dicasinha. Que é algo que eu uso praticamente em todos os desenhos. Literalmente em todos os desenhos mesmo. Que eu utilizo isso. E... Ajuda muito. Ajuda bastante. Beleza? Então... Experimentem aí com os lápis escolares. Quem tiver... Quem tiver um lápis mais... Oleosos também. É... Teste também. Isso vai ajudar bastante. E qualquer coisa, deixa aí o resultado nos comentários que eu vou estar lendo aí. E... Isso vai ajudar bastante aqui no canal. Beleza? A sua opinião aí. Os resultados que vocês foram tendo. Vão comentando. E... Eu vou ficar muito feliz em ver o desenvolvimento de todos vocês. Beleza? Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. É... Tá ficando bem longo já. Dezessete minutos. Meu Deus. É incrível. Então... É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Sábado tem um vídeozão aí. SpeedDry no canal. E é nóis. Conto com a presença de vocês. Até mais. Fui. Fui. Fui.